Já é verão, amanhã tem deção e a galera já tá se pegando Só de ouvir maredão, as jovens onçadas já tão sentando Já é verão, amanhã tem deção e a galera já tá se jogando Só de ouvir maredão, as jovens onçadas já tão sentando Ai, eu tô vendo, você tá querendo sentar, né? Ai, eu tô vendo, você tá querendo sentar Eu que escolho Tu não vai sentar, tu vai gritar, tu não vai sentar Tu vai gritar, tu vai gritar, tu vai gritar, tu não vai sentar Tu vai gritar, tu vai gritar, tu não vai sentar Ai, eu tô vendo, você tá querendo sentar Tu vai gritar, tu vai gritar, tu vai gritar, tu vai gritar